Que talagadaço Mas vamos conseguir entrar aqui Nos carastin de Quatro Pelo menos aqui não é tão lagadaço igual o lobby Bugadaço Uma coisa horrível aquele lobby Eles não consertam Eles iam aumentar porque sabem que o servidor dele é Top 1 Brasilian world Mas eles não consertam Que é menina, tá me olhando? Parece uma vagabunda Com xixi de maquiagem no rosto Ih, não é OP Pode pegar os ovos Prefiro a carne do que o pão Ah, vou pegar essa pica Vou pegar também Eu não vou pegar essas coisas não Oxi, a pessoa se jogando Mas é chongo mesmo Ai, eu odeio jogar com aleatório Ai, não vai pra cá pra baixo não Quero que não venha pra cá pra baixo Deixa eu tampar aqui Tampa, filha da puta Ai Que desgraça Que já vou fazer Coloquei errado Já vou fazer isso aqui E já vou pegar Ah, já tá com dor já no meu time Meu time é ruim Ai, por isso que eu não gosto de jogar, gente Com aleatório Se você é bom E quer jogar comigo Por favor Ai menina, sai fora Vagabunda Cheguei aqui primeiro, pô Tá foda, hein Sai, vagabunda Eu que cheguei primeiro Meu Indivíduo mesmo, não Você vai morrer Ih, tá me atrapalhando Isso Na frente Vai morrer os dois Eu tô falando É sempre assim Vai jogar com aleatório É saca bruncada Vai morrer os dois aqui Eu não vou sair daqui, minha filha Bora, minha filha Adianta aí Ai, eu só quero pegar mais uns cinco diamantes E eu não acredito que ela vai ficar aqui Ai, que ódio, velho Eu tô assistindo esse gravador aqui, gente O Bandicam não tá bom Ah, não acredito Vamos ficar aqui Bora ver Bora ver quem vai sair Ah, sai daqui Vou tampar até nós aqui Ih, ela fica indo e voltando Sai Ai Ai, vai com a boca Sai Ai Ai, que ódio Ai Eu tô só um, gente Mas beleza Vou fazer um peitoral aqui Vai morrer do mesmo jeito Essa vagabunda aí Fica entretando comigo Dá logo Ai Quebrou a porra Da 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 E eu não peguei espada ainda Então você tá com sorte aí, tá Pelo enquanto o gravador não tá travando não, gente Ai, ela tá com espada Ó Que monte Eu tô procurando espada Porra A espada dá mais dano do que o machado, tá Eu descobri Minha amiga falou Minha amiga cultura É, gente Vou ter que ir com essa Com essa espada de pedra Tem tanta picareta aqui Ó O que eu vou fazer Vou quebrar pra aqui pra cima Aqui pra cima tem Ela já foi? A gente vai morrer mesmo Ai Ai Os balutão sendo regenerado Não tem porra nenhuma Só lixo, hein Agora não dá muita coisa, não Minha filha Eu quero ir lá pra cima Se você quiser avançar, ó Ó Um tanto de frete Ai, viado Ai Vem cá Quem é o viadinho Chupa rola que tá batendo aí Ai, a menina jogou água Mas é uma puta mesmo, hein Ai Tá fudindo a mãe de viado Calma Ai Hum, cachorra Ai Pegou de jeito Viu, menina Falei que a gente ia morrer Ai, que ódio Ódio desse povo Ódio tudo Sou o pior jogador de Skyward Do mundo, velho Eu não consigo Se o time é ruim Eu vou sem roda Já entra na minha frente Ai, que ódio Já pegou Ai, pegou o viado Peguei Ai, eu não quero essa espada também não Aqui não tem nada pra Ah, pegou o ouro Pegou o que eu ia pegar Aeta, tá pegando tudo O bichão É o bichão mesmo, hein Nossa, vai aí Cachorro Filha da puta Eu não tava Vou pegar, vou pegar Vou pegar Oh, glória Esse aqui tem proteção contra fogo Ah, os outros são tudo de malha Oh, delícia Nem queria Nem precisava Tem o que aí, menino? Menino, espada de ferro, né? Queria falar de diamante Mas seria muito desumilde Eu peguei broco Não peguei broco Vou usar Machado de diamante mesmo Pra arrasar Macetar as cabeças Dos meus coleguinhas Não binárias Que isso, viado? Ai, que susto Nem comecei ainda Ai, eu tô Uau, pô Ai, peraí, gente Eu vou ajudar meu amigo Só que eu não vou pular Que eu não sou louco Ai, viado Ai, que merda Eu ia derrubar o outro Mas o outro tava me matando Ai, que coisa feia, gente Pra que eu vestir isso? Sai fora E aí, Allen Olha o outro De furry Adoro Ai, não veio pro meu baão, não Pelo amor de Deus Ah, pode vir pra esse baão Não, se eu tenho Coisa ruim Pega logo Ah, uma bota de ferro Quando trouxe fogo Gosto dessas coisas Que tão brilhando Obrigado, bicha Casou Eu já tenho bota de ferro, né Nem lembro Ai, merda Se eu clico duas vezes Ele pega um item E coloca no baão Ah, já tenho Toma, bicha Só tá cheio de bota aqui Enfiar no cu Tanta bota Ai, obrigado Que delícia Ai, meu Deus Cuidado aqui Olha aí, amigo Pega um Pega Pega o que você quiser Pega um negócio aí De ferro pra você aí Se investe Ah, uma espada com afiação Ó, tem diamante aqui Embaixo tem Um, não dá pra minerar Ai, meu Deus Será que vem? Que isso? Ah, ele já tá minerando Então Eu não vou minerar, não Eu vou atacar, gente Tô com minha espada de afiação aqui O cara já tá fazendo Um item de diamante Ali pra ele Ele vai arrasar Né? Enquanto isso Ui, ai, que ponte Meu Deus Eu pensei que eu ia cair, gente Eu tava tremendo Onde eu vou aqui, meu Deus Olha que mapa Absurdo de mapa Cheio de buraco Descendo o cu Da minha califa Nossa Coisa ruim aqui Ai, vou pegar Deixa eu ver se tem diamante lá Ainda Acho que tinha picareta aqui Uma pica aqui Nesse baú Será que tinha? Alguém pegar Ah, tem aqui, ó Mas não dá pra fazer nada Ah, que delícia Adoro Imagina nada Chegar um cara Atrás de mim Ai, tô com medo de cair Muito escuro, gente Tô segurando nada A janela tá aberta Só misericórdia Ai, meu Deus Nossa, gente Chocado Cadê? Eles tão vindo, gente Eu tô vendo o nomezinho ali Tão vindo Tão vindo Chegou Ô, viado Só tem nós Tá aqui Geminino Ai, meu Deus Vai me pegar Ai, viado Cadê você? Ai Ai, cachorra Ai Ai Que merda Ai, não consigo ganhar nenhuma Ai, eu dei esse jogo Eu tô trocando um gravador Do band-cam Pra isso aí Que eu tô tentando Que o band-cam Não tá gravando minhas coisas direito, não Ai, que delícia Eu tenho picareta? Eu não tenho Os diamantes são meus Eu cheguei aqui primeiro Ai, só falta alguém Com o diamante não Ai, capacete Esse aqui é contra o fogo Esse aqui é proteção 1 Vou pegar contra o fogo Não Pega proteção 1 Ai, já tá Já tá não aceitando o diamante Ah, não Pensei Tem outro barulho aqui, não? Coisa que tinha Aqui No escurinho Ai, que delícia Eu vou pegar esse aqui Que tá com proteção de projetos Vou pegar esse ovo Tá, não encontrei Careta Careta com machadão ali Ah, falta só o pézinho pra mim Ai, queria uma espada boa, velho Que eu sou muito bom, né, gente? Eu preciso de coisa boa Mas eu sou melhor do que todo mundo aqui Porque o povo não pensa, gente O povo tá jogando assim Boiando Ah, eu vou lá pro meio Na chip careta Só falta me derrubar aqui da ponte Igual aconteceu num vídeo de eu e a Fernanda Ai, impressão Ai, encontrei a picareta Tem alguém olhando aí? Lá vou eu Oxi, não perde tempo não Ah, ele tá pegando, né? Ele tá lá embaixo, tá pegando Eu não acredito Tô pegando não, né? É, ele tá pegando, gente Já era Quer ver que vai morrer? Duvido nada Pega, fica full diamante Mas não sabe IPVP igual eu Não que eu não seja bom, mas Tem umas pessoas que Deus me... Ai, viado Sai dessa daí Ai Ai, que chumbre Um chumbregada Meu Deus, que horror Bora Eu não quero assistir essa partida, não O outro lá pegando diamante Mó bocozão, sabendo que eu vou perder Muito ruim, gente Não consegui nada Essa aqui eu acho que a gente ganha Ai, já vou aqui Pra que ninguém venha Maçã Sapato Ferro Pra essa Não, não quero tudo, não Eu peguei essas maçãs Eu fico até emocionado Quando jogar aí Ninguém Eu jogo pra pessoa A pessoa nem vem Nem pega Então eu jogo em qualquer lugar aí Pessoa Viva Ih, só tem eu e um menino Falando, gente Meu time é ruim Porque não tá dando não É assim que eu jogo Tem picareta Não aguento mais Sofrer tanto Se derrota Aqui dá pra fritar ferro Com esse carvão aqui Isso aqui é pra fazer Uma renta de ferro Ai, uma escuridão da porra, né Ai, vira e vagalume agora, hein Ai, mas é o brilho, né, gente Também uma escuridão Parece o cu do capeta Até comer o brilho não dá Ué, só tem isso Fazer, né Vou fazer um peitoral Se der Desgraça Não dá Então Eu vou Eu vou fritar ferro Pra eu e o menino ali Ah, ele morreu Hum Morreu Será que ele morreu? Nem vi Ai, que afanagem O bocalzão Tô morrendo de medo, velho Gente, eu vou botar umas pedras aqui Porque Eu não me garanto Vai lá, time Vamos tudo Se batendo aí Enquanto Eu vou fazendo Um negócio de ferro Aqui pra mim Fazer uma calça Ah, é só uma calça mesmo Eu já tenho uma camiseta E uma espada Ai, eu precisava de madeira Olha que bosta Tem madeira aí? Ah, tem outro aqui Vou pegar isso aqui Madeira nessa Tem madeira aqui? Será? Tem mais medo Na hora que eu preciso Sinceramente Que nojo Fogo nojento Ai Não, bicha Não, bicha Não Não Você vai morrer Bicha Ah, vem os dois Ai Ai Ia morrer Eu não ia morrer não Tava que ser de vida ainda Ai, eu odeio tudo Eu odeio esse jogo, velho Sou muito ruim Eu tento Mas com esse grupo Não dá, velho Ai, gostei do chão roxo Ai, sai Viado Sai Ai Que saco Ó Pegou tudo Engraçado Sou a primeira a morrer Duvida? Duvido O cara vê Coisa de ferro aqui Calcinha de ferro E não pega, gente É impressionante Por isso que eu odeio todos os baús Que a pessoa não pega Ó Bolsa de ferro Calcinha de ferro E eu tô quase com o ferro Só faltou um capacete Eu não vou pegar não Vou deixar pros outros Eu tô cheio dos ovos Eu tenho uma espada de ferro Seja daí Pedra aí não serve não Que isso? Todo princesinho construindo Uma mão Aqui, gente Mas eu vou ficar com a picareta também Dá mais 5 de dano Mas a fiação 2 Dá mais Ai, que delícia Toma aí, ó Eu não vou dar nada pra ninguém Porque ninguém olha pra mim Ui, tá me olhando Espero que esse time seja bom Pelo menos Fiação 2 Eu tô com a fiação Espada de ferro Aquele pé Eu tô com a fiação Filho de ferro Não sei se eu vou por baixo Ou por cima Assim vai pra Mais gostoso, né, gente Eu já tenho Sapatinho, né Dano de creda Eu tenho Calcinha Minha amiga Ah, capacete Pelo menos ferro Tudo bem Ah, mas tem proteção De alguma coisa Proteção não, né Deixa eu ver Aqui tem Tem proteção Contra projetos Projetos Seria arco? Ou é essa bomba? Que é, viado Batendo no meu amigo Ah, agora corre Ok Vem aqui assim Comigo Ah, eu não tava Afim de ir Essa partida, não O povo muito demorado Fica fugindo Esse povo é assim, gente Eu não tenho medo De fugir, não Ou, eu não tenho medo De enfrentar, não Porque eu já cansei De ser humilhado Eu tô todo arrombado Aí, não tem porra nenhuma Ai, sai, menino Já roubou tudo Misericórdia Uma coisa horrível, gente Ninguém sabe jogar nada Ó, eu não pego arco É uma putaria Ai, isso Só tá no baú que eu tô, né Se lascar isso Vai pra lá Como que deu Vai pro baú Que eu penso em ir Ai, que delícia Assim que eu gosto Isso que é Skywars Dá espada de diamante Pra noob Porque o que adianta Dá espada de diamante Pra pessoa que sabe jogar Agora aqui É o breio Só tem coisa ruim Só os ovos Que é bom Até hoje Eu não acredito Que ele não tenha Ovo cozido no Minecraft É isso Meu filho Pula mesmo Tem coisa de ferro Ali jogado no chão Mas beleza Passei direto, né Veja que não vi Aquela covardia Alguém caiu ali Ah, eu já tenho Mas eu vou usar esse aqui Não sei, tá Não é pra abrir, não Sobre a última partida Eu tô meio inegoçado A gente poderia ganhar Mas por mim Um contra três Meu Deus Meu Deus Tanto de camisola Eu precisava Ah não Eu tenho calcinha Ah, eu precisava de sapatinho E de camisinha Capacete Eu tô morrendo de medo Ai, é só o que eu falei Olha, eu dou duas pontes Pelo menos é o que eu faço Se eu fico aqui Se eu ficar na ponta Eu vou cair, né Ai, gente Eu vou pra cima, né Eu fui pra cima Na última partida Sai fora Sai Já querendo jogar fast Coisinha de viado Ai Dois contra um Eu queria jogar muito Alguém no Void Mas não vai dar, gente Mas se aqui Se eu for Tivesse com alguém bom Eu ia ganhar Felizmente Só cai com um time ruim Esse mapa aqui A gente não foi ainda, né Nem lembro Olha, gente Eu bugado Eu fico saindo fora De dentro da vidraça E o povo Consegue me ver Eu bugado assim Olha Cabrinho Mas pra que Essa cerca aí Que isso Alguém chegou aqui Ai, eu pensei Que fosse inimigo O povo fica pulando É louco, hein Não precisa ser Pela escada, não Eu, hein Ah, ali é malha Ai Duas de malha 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 Ai, virei o que Maromba agora Ai, pelo amor Eu tenho um capacete Será? Deve ter visto antes Espero que não Tem Oh Sempre falta calcinha, né Impressionante isso Aqui tem o que Aqui em cima Tem essas escadas aqui Uma calcinhazinha Então nem espada Gente É uma coisa horrorosa Skyline Vistei esse Não sei que proteção tem Parece que é Luke Brock Luke Brock é pior ainda Que isso? Quem morreu aqui? Obrigado Quem morreu aqui? Gente, como fazer ponte Sem Aqui no Bedwalk Sem Encostar Sem É Assim Sei lá Quando estou falando mais Foda-se também Vamos fazer ponte Ui Vai, amiga Ai, viado Tá aqui, hein Cachorro Vocês vão atrás? Aí vai ver Não tem nada Hum Falei E aí, bicha E aí Ai Safador Ai, derrubei Primeira vez Que eu derrubo Alguém em vídeo Que a gente Jogou até raiva, né Lá na frente Ui, meu Deus Tá full diamante Olha, amiga Ai, amiga Corre, bicha Ah, não moveu A menina Como que vocês foram Pra mim Ah, tá O quê? 3 contra 3, gente Gente Eu não me garanto, não Ai, viada Ai, cachorra Fica aí parada Toma logo na fuça Ai Isso Joga água Toma, viada Vai levar na bundinha Ai Para Vai Ai 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 Eu não tô vendo nada Era pra derrubar ele Ai, parei de me focar Cadê? Ai, derrubei, ganhamos, ai, pra terminar, ganhamos, finalmente, ai, tô muito feliz, queria, sabe, me parabilizar que eu sou muito bom, tá, um beijo a todos, até a próxima